Muito obrigado, são 7h40, faltam 20 minutos para as 8h, e atenção minha gente, mudando de assunto, foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje, em diversos estados brasileiros, inclusive Sergipe, a Operação Flashback. Que operação é essa? Coordenada nacionalmente pelo GAECO de Alagoas, a operação contou com o engajamento dos GAECOs, que são exatamente, atenção as imagens aí, grupos especiais de combate às organizações criminosas de outros estados também. Os alvos da operação foram líderes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, com atividades enraizadas exatamente dentro e fora, às vezes até mais dentro, exatamente, de todo o sistema prisional brasileiro. Algo impressionante. E daqui a pouco, são 7h41, não perca o nosso Douglas Magalhães, trazendo mais detalhes para você.